Alimento Diário, Série E Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo Título do Volume 1 Deus Escolheu Você Autor Pedro Dong Título da Semana 3 A Benção do Pai Escolha e Predestinação Domingo, ler com oração Hebreus capítulo 11, versículo 6 De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E que se torna galardoador dos que o buscam A fé nos leva a obedecer a palavra de Deus A incredulidade e a desobediência à palavra desagradam a Deus Isso é bem ilustrado na história do rei Saul Registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 13 Por dar mais atenção às circunstâncias Do que ao mandamento de Deus Isto é, à palavra de Deus O rei perdeu seu reinado Como Samuel não chegava de Gilgal Forçado pelas circunstâncias Saul ofereceu holocaustos ao Senhor Em lugar do sacerdote Como tentativa de reverter a dispersão do povo E obter o favor de Deus Saul, na verdade, desobedeceu ao mandamento de Deus E a consequência foi Então disse Samuel a Saul Procedeste nessa mente Em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre Já agora não subsistirá o teu reino O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou Versículos 13 e 14 Isso mostra que a incredulidade e a desobediência à palavra de Deus Geram consequências Ainda no primeiro livro de Samuel O mandamento de Deus a Saul consistia Em destruir Amaleque e tudo o que ele possuía E nada poupar Saul, no entanto, não obedeceu Pelo contrário Ele preservou a vida de Agag, rei dos Amalequitas E o melhor das ovelhas e dos bois Para sacrificar ao Senhor Isso desagradou a Deus Então Samuel disse a Saul Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra? Capítulo 15, versículo 22 Desse modo, nossa fé e obediência à palavra agradam a Deus Querido leitor, a fé leva à obediência A palavra profética é mandamento de Deus e devemos obedecer-lhe O apóstolo Paulo, ao escrever epístola aos romanos Enfatizou a importância da obediência por fé Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado Por amor do seu nome Para obediência por fé entre todos os gentios Capítulo 1, versículo 5 A palavra de Deus é uma ordem para executar sua vontade E não para discutir doutrinas Deus faz sua obra por meio da palavra profética E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer Por meio das escrituras proféticas Segundo o mandamento do Deus eterno Para obediência por fé entre todas as nações Romanos 16, 26 Então qual deve ser nossa atitude para com a palavra? A obediência por fé Quando cremos e obedecemos Praticamos o mandamento de Deus por meio da palavra profética Assim a vontade de Deus é feita A fé e a obediência tornam reais todas as bênçãos espirituais Tomemos como exemplo as igrejas da Colômbia Porque tudo mudou ali Porque eles exercitaram a fé com obediência Deixando toda a complicação de lado E com simplicidade creram e obedeceram Isso agradou a Deus e as coisas começaram a acontecer Em hebreus lemos De fato sem fé é impossível agradar a Deus Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam Capítulo 11, versículo 6 Vamos crer com simplicidade Obedecendo ao que Deus tem ordenado E colocando tudo em prática Jesus é o Senhor Pergunta de hoje Qual deve ser nossa atitude para com a palavra profética?